Muito bom dia meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, levanta dessa cama, levanta desse sofá e vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Ou você levanta e vai em busca dos seus sonhos, ou então você volta pra cama e continua sonhando. E é o que acontece com a vida de muitas pessoas, fica na cama esperando as coisas acontecerem. Fica só sonhando, eu conheço pessoas que sonham tão alto, que sonham tantas coisas boas, mas não saem do sonho. Não saem nem da cama, já o dia já começou. E olha só o que tá acontecendo, até agora você tá aí deitada, jogada na cama, desanimada e desanimado. Não meu irmão, valuta, eu acordei, foi cedo, eu levantei cedinho pra vir pra cá hoje. Eu quatro horas da manhã já tava de pé. Lembra daquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Tem um outro ditado que eu não sei se vocês conhecem, mas a minha avó é mineira. A minha avó de vez em quando solta essas pérolas, né? E um dia ela disse pra mim assim, olha, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É, e é verdade. Como é que você quer o emprego se você tá aí caído na cama até agora? Como é que você quer que Deus te ajude se você não se ajuda? Tem que correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Ah, tá desempregado, mas você acha que o emprego vai bater na sua porta? Você acha que vai cair aí no seu quarto, na sua cama? Não, você tem que correr atrás. Ah, padre, mas eu já fui, já bati numa porta, já bati em duas, já bati em três, e só todas as portas estão fechadas. Mas não pode desistir. Desistir é a saída dos fracos, insistir é a saída dos fortes. Olha que coisa interessante quando você pega, por exemplo, um molho de chave. Você tem um molho de chave da sua casa com dez chave. Chega na sua casa pra você abrir a porta da sua casa, aí tá, acabou a energia do bairro, da cidade, e tá tudo escuro e você não consegue encaixar a chave lá no miolo da sua porta. Tá no escuro, aí você vai tentando, você vai pegando a chave e vai tenta uma, tenta duas, tenta três. Se você chegar na terceira chave e não abrir a porta da sua casa, você não vai entrar, você vai dormir na rua? Você vai tentar todas as chaves. Chega na última chave e abre a porta. A porta sempre abre com a última chave. Sempre Deus te dá uma chance. Não desiste não, viu? Eu vou rezar por você hoje, vou te dar uma benção muito especial, também pra você, Luísa, e pra você, querido amigo ouvinte que está me escutando agora, eu preciso de uma benção muito especial, mas que faz a sua parte. Deus vai sempre fazer aquilo que você não pode, mas ele vai esperar que você faça aquilo que você pode. Deus te abençoe, rique abundantemente, Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignar e vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Desça sobre ele e sobre ela, sobre cada um de nós a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos.